Se um dom especial é dado pra alguém, é pra ajudar o bem na luta contra o mal. É como a luz do sol que toca o cristal, e em sete cores mostra sim Que tudo é natural, é como o som do mar que vem nos alcançar Pra nos mostrar o amor, o amor que existe além do olhar O amor que existe além do olhar